Dando continuidade ao nosso curso de AutoCAD 3D, aqui veremos como gerar sólidos tendo como base contornos 2D. Nesta aula vamos aprender a utilizar as ferramentas básicas de extrusão do AutoCAD, a Extrude e PressPull. Os comandos de extrusão Extrude e PressPull podem ser encontrados em dois locais do ambiente do AutoCAD. O primeiro é na aba Home, no painel Modeling encontramos aqui a ferramenta Extrude e a PressPull. Outra alternativa para a localização destes comandos é na aba Solid, onde estão localizadas todas as ferramentas destinadas ao trabalho com sólidos. Então podemos visualizar aqui dentro de Solid, do painel Solid e da aba Solid, os comandos Extrude e PressPull. Vou trabalhar então aqui utilizando as ferramentas localizadas na aba Solid. Portanto então vou começar falando da ferramenta Extrude, que é muito simples de ser utilizada, mas também apresenta muitas opções de aplicação do comando. Então eu vou ativar o comando Extrude, aqui, e vou extrudar este quadrado aqui. Então para isso, com o comando ativo, eu vou selecionar o retângulo, confirmar a seleção com o Enter ou com o clique com o botão direito. E veja que automaticamente o material, que no caso seria o volume do sólido, já é exibido. Agora eu posso determinar esta altura da extrusão de duas formas. Visualmente, simplesmente arrastando aqui o cursor do mouse e clicando para fixar a altura, ou se não ainda através de coordenadas. Então aqui eu vou definir uma altura de mil unidades para a extrusão e confirmo com o Enter. Pronto, tenho aqui o meu sólido. Outra alternativa de extrusão existente aqui é através de um caminho. Eu posso ver aqui que eu tenho aquele mesmo quadrado que eu extrudei no momento anterior. Porém agora eu tenho um caminho aqui, onde a extrusão deste quadrado irá percorrer este caminho. Então o que eu vou fazer aqui, vou ativar novamente o comando Extrude, seleciono o quadrado, confirmo, e antes de eu fixar aqui esta altura, eu vou selecionar a opção Path, utilizando a letra P, confirmo, e seleciono o caminho, ou Path, que vai ser utilizado para a extrusão. Seleciono aqui e veja que a extrusão automaticamente é gerada ao longo deste caminho, ou seja, então esta extrusão que eu crio aqui vai ter o formato do caminho e a altura do mesmo. Eu vou dar uma rotacionada aqui na vista para vocês verem o efeito obtido com este tipo de extrusão. Veja que tem um formato irregular, de acordo com o caminho que eu tinha especificado. Outra forma de definir uma extrusão com o comando Extrude é aplicando um ângulo de inclinação para as faces que vão ser extrudadas. Então vou demonstrar aqui na prática como isso é feito. Vou então ativar o comando Extrude, e selecionar aqui este quadrado, confirmo a seleção. Antes de eu definir aqui a altura dele, eu vou selecionar a opção Taper Angle. Então para isso eu digito a letra T, confirmo com um Enter, e veja que aqui eu consigo definir com o cursor o ângulo de inclinação da face, da altura, como eu posso estar visualizando aqui. Então o que eu vou definir aqui? Eu vou definir um ângulo de 7 graus, menos 7 neste caso aqui, que o ângulo é para fora, não para dentro, confirmo com um Enter, e agora sim eu defino a altura da extrusão. Vou definir aqui mil unidades, confirmo com um Enter, e veja que aqui eu tenho um formato, uma extrusão, porém não com os lados retos, como eu posso observar aqui, nesta primeira extrusão que eu fiz. Mas sim os lados apresentam um ângulo de inclinação em relação à base. Além do comando Extrude, outro comando que pode ser utilizado para realizar esta extrusão de alturas, para criar volumes sólidos, seria o comando PressPool. O comando PressPool, ele apresenta uma característica muito interessante, que é a detecção de áreas. Ou seja, se em uma geometria há algum detalhe interno, ele vai extrudar somente a área em que eu tiver clicado dentro, para a extrusão. Eu vou simplificar então aqui, utilizando aquele mesmo quadrado que eu tinha antes, porém, se vocês observaram desde o início, havia um círculo dentro daquele quadrado. E podemos observar aqui então, que em todas as outras aplicações com o comando Extrude, aquele círculo no interior não foi levado em consideração. Então, o que eu vou fazer aqui, extrudar aquele quadrado, mas com aquele detalhe interno da circunferência. Para isso então, eu vou utilizar o comando PressPool. Vou ativar ele, posicionar o cursor dentro da área que eu quero extrudar. Vou clicar e definir a altura da extrusão. Mil unidades e confirmar com Enter. Veja que aqui podemos observar o resultado, que é um cubo, porém com uma furação no seu centro. Veja aqui, ao contrário do que aconteceu com o comando Extrude, aqui a circunferência foi levada em consideração no momento da extrusão. Uma outra característica do comando PressPool é a possibilidade de remover material de um sólido sem a necessidade de utilizar uma operação booleana. Como isso é feito, eu vou então exemplificar isso agora, aqui, utilizando este cubo aqui, que já está feito, mas se eu rotacionar aqui a visualização, eu posso visualizar aqui na parte inferior que existe uma circunferência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover esta circunferência do cubo que já está criado. Para isso então, eu vou ativar o comando PressPool, selecionar a circunferência, e levar o cursor para a parte superior do cubo. Clico agora, para confirmar a altura, e veja que foi removido o material do cubo original, somente utilizando o comando PressPool. Se isso fosse feito anteriormente com o comando Extrude, o passo seria muito maior. Eu vou exemplificar então aqui, com este primeiro cubo que fizemos. Veja que aqui eu tenho também a circunferência na parte inferior. Então, eu vou utilizar o comando Extrude, selecionar o círculo, confirmar a seleção, e definir uma altura para o cilindro que eu gerei. Veja que aqui não foi removido o material automaticamente. Então, para conseguir aquele efeito que foi feito anteriormente com o comando PressPool, eu vou ter que utilizar o comando de operação booleana Subtract. Para isso então, seleciono o Subtract, seleciono o cubo que vai ficar, seleciono o cilindro que vai ser a remoção do material, e confirmo. Veja que o mesmo sólido obtido aqui com o comando PressPool foi obtido também com o comando Extrude, porém com mais passos para chegar ao resultado final. Como vimos, é muito fácil adicionar material a contornos 2D. Nesta aplicação, conseguimos modificar a forma como este material é gerado, facilitando assim a criação do modelo 3D. Treine o uso dos comandos para aplicá-los de forma mais fácil e rápida. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL